De repente ela passa por mim numa rua qualquer Ao me ver ela baixa a cabeça pra se esconder Ela finge que não me conhece e nunca me viu Na verdade ela sai à procura querendo me ver É difícil pra mim e pra ela viver desse jeito Não é fácil esconder a paixão que está dentro do peito Vou deixar esse orgulho de lado e vou dizer a ela Porque ela precisa saber o que sinto por ela Vou quebrar o gelo entre ela e eu Vou dizer a ela sou todinho seu Vou dizer também que sempre te amei Se ficar comigo ela vai gostar Essa noite inteira eu vou te amar Vou te dar amor que ainda não te dei É difícil pra mim e pra ela viver desse jeito Não é fácil esconder a paixão que está dentro do peito Vou deixar esse orgulho de lado e vou dizer a ela Porque ela precisa saber o que sinto por ela Vou quebrar o gelo entre ela e eu Vou dizer a ela sou todinho seu Vou dizer também que sempre te amei Se ficar comigo ela vai gostar Essa noite inteira eu vou te amar Vou te dar amor que ainda não te dei Eu vou te dar amor que ainda não te dei Eu vou te dar amor que ainda não te dei